Música Davi, a sobra com o Fluminense, fez a fita, vai fazer o golaço Wesley! GOOOOOOOL! Wesley! Fazendo uma bela fita! Vem o Didê, autorizado o Didê! GOOOOOOOL! 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 Chegou essa bola para o Silvinho dentro da área, cruzamento por baixo, vai pintar o GOOOOOOOL! 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 É do Tigrão! GOOOOOOOL! 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 Gal smokes! Usou por baixo, pintou o terceiro Aliás, o quarto Gol Não perca as contas Vamos acompanhar a chegada do Bernou Levantamento para a grande área Gol Ele é muito mais objetivo para chegar na frente Recalde no bom passo, vem o Ceará Gol É do Bozão E a tabela Consegue um desafogo agora o CRB Hereda dentro da área, Hereda Gol Do Galo GG na cobrança Bola viajando, toque de cabeça Gol Do Galo Gol Tentativa do toque de cabeça A bola está viva Vai entrando Gol Do Bozão A fita feita, a bola batida Gol 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 É da ponte preta Está passando o Gabriel Novaes A bola é para ele para fazer o segundo gol 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 A ponte preta É dele de novo Elvis na frente Lindo o lance Dodô bateu para o gol 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 Eita ponte preta Eita ponte preta John Schmidt, volante canhoto, trabalha com Juliano Um bolão pra Guilherme! Gol do Santos! Schmidt com Pituca, Pituca pé esquerdo! Gol do Santos! Mina faz o giro, Otero tocou pra trás, tem a defesa do goleiro, voltou pra Morelos! Gol! Esquerda pra Guilherme, Guilherme tá na área, pé esquerdo, rolou por dentro, Juliano! Virou o passeio! Gol! Gol! Caio Dantas chegou, pé direito, bateu! Gol! Gol do Guarali! Caio Dantas! Gol do Guarali! 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 Gol do Guarali!